Miau! Mi, 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 mi! Show da família gato! Vamos lá! Sobe! Sobe! Tá bem, mas tenha cuidado! É muito divertido! Uau! Está ficando tarde! Está na hora de ir pra casa! Não, eu quero ficar aqui em cima, papai! Sobe! Cuidado! Pai, vamos brincar mais um pouquinho! Eu gosto muito de brincar subindo nas coisas! Vamos pra casa jantar! Eu gosto de subir nas coisas! Ui, lá, lá! Então vamos nessa! Uau, uau, lá, lá! Ei! Uau, uau, lá, lá! É tão bom escalar! Bem alto eu quero chegar! Ah, não! Tem acutado! Não, 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 não! Não, 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 não! É perigoso nas coisas subir! Você pode até cair! Ah! Parece tão perigoso! Uau, 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 lá, lá! Uau, uau, lá, lá! Subir nas coisas é perigoso! Uau, 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 lá, lá! Subir nas coisas é perigoso! Uau, uau, lá, lá! Ei! Uau, uau, lá, lá! É! É tão bom escalar! Bem alto eu quero chegar! Ah, não! Cuidado! Não, 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 não! Não, 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 não! Não é perigoso nas coisas subir! Você pode até cair! Ai, parece perigoso! Uau, 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 lá, lá! Subir nas coisas é perigoso! Uau, 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 lá, lá! Como a da janela e mesa! Não suba nessas coisas! Não vamos mais subir em nada, não! Não vamos, não! Crianças, não subam nas coisas de casa vocês também! Vocês podem se machucar! Tão quente e saborosa A sopinha do papai Cuidado pra não se queimar É melhor você esperar Sente, sente agora Espere o papai chegar Aqui está a sopa Já podem atacar Antes de tomar a sua sopa Sempre esfrie ela primeiro Esfriar! Agora vamos tomar banho Lula, 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 lula Nós vamos com a água brincar Nós vamos com a água brincar Azul é o frio É o lado frio da torneira O vermelho é o quente Não pode encostar Lula, 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 lula Agora está doendo Estou com tanto medo Que agora estou tremendo Tá doendo! Tá doendo! Papai, a time se queimou com a água Você precisa de água fria para esfriar a pele Abra a água fria Coloque a mão embaixo e com água fria Lave bem Com água fria Lave bem Uma toalha precisamos Para a mão cobrir Não vai mais chorar Isso não vai se repetir Me mentime A água quente é muito perigosa Por favor, nunca abram a água quente É quente e perigosa Eu não vou mais fazer isso Quente, quente é muito quente Quente, quente é muito quente Cuidado com a sopa quente Com a água quente também A sopa de tomate é quente Cuidado, por favor Tudo bem Vocês são demais! Pronto, eu consegui Vai ser muito divertido Veja, criança O pula-pula está pronto Eu adorei Pula-pula Tome muito cuidado Quando brincar aí Pula-pula É, eu vou pular com o dinossauro Pula-pula-pula-pula Aqui no pula-pula O meu brinquedo me divertindo Pula-pula-pula Não, não, não Não com seu brinquedo Não, não, não É muito perigoso Abre os braços Pula-pula Sem brinquedos Pula-pula Vamos nessa Pula-pula É divertido Pula-pula Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Pula, pula, pula Não, 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 não empurrem os amigos Não, 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 é muito perigoso Espere sua vez, pula, pula Fique longe, pula, pula Vamos nessa, pula, pula É divertido, pula, pula Olha o que eu sei fazer! Pula, 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 pula Pula, pula, pula Fica rodando, pula bem alto Pula, pula, pula Não, 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 não fique rodando Não, 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 é muito perigoso Fique reto, pula, pula Se aquele pimp, pula, pula Vamos nessa, pula, pula É divertido, pula, pula Todo mundo pula, pula Foi comigo, papai Ah, tá bom Da próxima vez eu vou ter mais cuidado É, nós chegamos Mamãe, eu posso ir ali para brincar? Pode, mas toma cuidado, tá? Tá bom Mamãe, mamãe Sim, filhinho Machuquei o joelho Ah, querido Passa meu dó, dói melhorar Filho, filho, está tudo bem A mamãe vai te ajudar Vamos limpar e fazer um curativo Você já vai melhorar Papai, papai Sim, filhinha Machuquei minhas mãos Ah, querida Faça meu dó, dói melhorar Filha, filha, está tudo bem O papai vai te ajudar Vamos limpar e passar a pomada Você já vai melhorar Querido, querido Sim, querida Machuquei a minha mão Ai Oh, não Mamãe Passa meu dó, dói melhorar Mamãe, mamãe Está tudo bem Nós vamos te ajudar Vamos limpar e fazer um curativo Você já vai melhorar Você tem que cuidar do seu dodói Não, não pode coçar, querido Troque os curativos regularmente E mantenha limpo Você ficará melhor em breve Vamos brincar de doutor e paciente Está bem E quem vai ser o doutor, Mimi? Eu vou Eu vou ser a doutora Vamos começar Eu irei te ajudar Como você se sente hoje Eu sou a doutora Mimi O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para checar Seus batimentos eu vou monitorar Tum, 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 Seus batimentos eu vou monitorar Calma, você vai ficar bem Você já vai melhorar Não aperte o botão do alarme só por diversão O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Emergência, vou tratar seu dodói Sua perna vou enfaixar Você vai melhorar O alarme tocou, é uma emergência A doutora já vai chegar Você já vai melhorar Prontinho, está tudo bem agora Fique tranquilo e descanse Doutores, tem muito trabalho pra fazer Mimi, eu vou ser o doutor dessa vez Tá sim Doutores cuidam das pessoas que se machucam ou ficam doentes E os doutores nos ajudam a fazer a dor passar e a melhorar Obrigada doutora Nós vamos para o parque de diversão hoje Vamos, 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 meu carrinho Por favor, coloque o cinto Vamos, vamos, meu carrinho As rodas do carro giram, 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 giram As rodas do carro giram, giram Seja cuidadoso quando estiver no carro Abrindo a janela Olhe lá fora Olhe lá fora Olhe lá fora Abrindo a janela Olhe lá fora Eu estou tão animado Cuidado, não coloque as mãos pra fora Ai não, ai não, bonequinho Volte para mim, para mim Ai não, ai não, o que vou fazer? Aham, eu sei o que fazer Ah, não! As rodas do carrinho pararam agora Pararam agora, pararam agora Não, Timmy, você deve ficar com o cinto para se proteger Ah, e como está seu boneco aí atrás, Timmy? O carro está andando, sente direito Sente direito, sente direito O carro está andando, sente direito E prometa que você vai se comportar Eu vou ficar de cinto, papai, é Cuidado quando estiver no carro Por favor, coloque o cinto Cuidado quando estiver no carro Não coloque as mãos pra sua cabeça pra fora da janela As rodas do carro Girão, girão, girão Girão, girão As rodas do carro Girão, girão Já vamos chegar Papai, nós chegamos Uau! Olha como é grande essa roda gigante Vamos começar a lista de segurança no carro Afevelhe seus cintos Feito! Não coloquem as mãos ou o rosto pra fora da janela Feito! Agora vocês podem ir Vamos, vamos, vamos!